As torres do Congresso Nacional foram iluminadas com a frase Holocausto nunca mais nesta terça-feira à noite. O ato marcou o encerramento de uma exposição aqui na Câmara que lembrou o extermínio de mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A projeção nas torres do Congresso relembrou a barbárie cometida contra o povo judeu pela Alemanha nazista na Segunda Guerra. A iniciativa fez parte do encerramento da exposição Shoah, o Holocausto, como foi humanamente possível, que foi montada na Câmara e cujo acervo agora retorna ao Museu do Holocausto em Curitiba. Falar sobre o Holocausto significa falar sobre vida, trazê-las para o presente, para a gente planejar um futuro mais justo para todo mundo. O grande objetivo do museu e também dessa exposição aqui na casa é transmitir esses valores, é usar o Holocausto como uma ferramenta para falar sobre tolerância, respeito, diversidade, resistência e também vida. Falar sobre o Holocausto é muito mais importante falar sobre a vida do que a morte. O Holocausto serve para nós hoje não de celebração de uma história trágica de morte, mas sim de que isso nunca se repita e que a vida seja sempre celebrada por nós olhando essa trágica história do Holocausto. Legenda Adriana Zanotto Amém.